Música Tchau, dações galerinha do Youtube, tranquilo aqui, quem fala? É o Portugue, bom galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa série Brackman Bom galera, no último episódio a gente fez aí o treinamento do Zoom E por que eu não estou de armadura de Zoom? Porque eu descobri realmente o que o anel faz Simplesmente ele guarda a armadura do Flash Olha que louco, fica ali na minha mão, deixa eu ver se dá para vocês verem Está o anelzinho na minha mão, se eu clicar, eu viro o Zoom Muito louco, eu clico, sumiu, eu clico, voltou Eu clico, sumiu, eu clico, voltou, muito massa mano É bom para guardar armadura, que eu não preciso ficar, tipo, utilizando muito espaço aqui Eu posso guardar só num espacinho E guardar tudo Mas não é isso muito bem que eu queria mostrar para vocês, né Eu queria mostrar uma coisa muito triste que aconteceu Deixa eu diminuir um pouco minha velocidade Vou diminuir para o 2, que do 2 eu consigo controlar O que aconteceu? Quebraram a minha casa É, alguém veio aqui e simplesmente explodiu Cabaram com meus baús aqui Quebraram tudo aqui, eu vou ter que pegar mais vidro Vou ter que pegar muita coisa aqui para eu poder retornar com a minha casa E eu quero descobrir quem foram os culpados disso aí E eles vão pagar E se já pagaram também, pode ser que alguém Também destruíram a casa de alguém E eles já pagaram Mas eu vou cobrar isso aí no dia de No dia Acho que eu esqueci o nome do dia É dia de roubo E aí eles vão ver o que é bom para a tosse Mas eu podia fechar esse teto, eu não tenho pedra Vou ter que pegar a pedra Bom, o que eu descobri? Eu descobri o seguinte Vocês estão vendo aqui? Essa é a minha máquina para aumentar a velocidade do zoom Vocês podem ver que antigamente eu conseguia aumentar a velocidade até o 6 aqui, ó Agora eu consigo aumentar até o 8 Se liga nisso aqui, eu consigo chegar a 400 km por hora Se liga, se liga É que eu estou sem comida Mas ó, vou acelerar Ih, 400 km por hora Agora eu corro igual louco Só que, como que eu fiz isso? Como que eu fiz? Eu vou explicar para vocês como que eu fiz Bom, é o seguinte Espera aí, deixa eu tirar o Creeper Pilantra dali Senão vai explodir o resto da minha casa Que já explodiram E eu vou acabar morrendo aqui Que eu estou muito rápido Meu Deus do céu Eu não estou conseguindo controlar Muita velocidade para mim O Creeper nem vê Eu podia ter parado ali e acertado ele Tá, vamos diminuir um pouco a velocidade Diminui, diminui, diminui Até o que eu consigo controlar Tá, o 3 Tá, tá, tá Ai, mas o outro Morre Mano, eu preciso comer Eu estou sem comida nenhuma É, mas o cara roubou toda a minha armadura Quer dizer, as minhas roupas aqui Eu tinha também uma roupa do Homem-Formiga Eu acho que eles podem ter roubado também Então eu não tenho mais nada Eu vou ter que minerar Vou ter que fazer um monte de coisa Porque eu simplesmente só estou com esses minérios aqui E não tem nada de comida Eu tinha até um pouco de comida no meu baú Mas beleza Eu tinha até, acho que ouro Ai, eles acabaram até com meus ouro Ah não, tá aqui Nossa, que susto Eu achei que ia perder tudo Beleza Como que funciona a máquina aqui? Eu consegui aumentar ela Ela já está no level 2 Então tipo, cada vez O estaque dela vai ficar maior Ó, então tipo D, A, D Estaquei uma vez E estou estacando Bom, para estacar quando ela para A gente tem que simplesmente correr A gente vai e testa a velocidade Então eu consegui estacar até o 2 E fui testar a velocidade E cheguei a 400 por hora Então quer dizer que eu consigo chegar muito mais Mas eu tenho que ficar aqui treinando E testando a velocidade Então eu vou tentar estacar até o 3 aqui Já que eu estou treinando Então eu vou estacar até o 3 Para mim ficar com a velocidade maior Vamos ver se eu consigo, sei lá Pegar uns 500 km por hora Pensou? Nossa Eu quero saber qual que é a velocidade máxima Depois dele Mas Isso aí É Não é agora que eu queria falar para vocês No episódio passado Vocês lembram que eu falei para vocês Que eu queria fazer outro herói E eu estava em dúvida Entre dois Ou Capitão América Ou o Marciano Então Simplesmente O Marciano ganhou com mil votos Estou vendo que vocês gostam para caramba Do Marciano Mil pessoas votaram no Marciano Beleza Então hoje a gente vai fazer o Marciano E o que eu vou fazer depois? Já que eu estou com os flashes aqui Eu vou simplesmente Depois Fazer todos os flashes que eu puder E depois estacar todos eles E deixar na melhor velocidade Por que? Depois eu quero fazer uma competição Para ver quais dos flashes Vão ser mais rápidos Se é o zoom Se é o flash normal Se é o O flash reverso Então a gente vai fazer Todos os caras que correm Todas as armaduras Corredoras Velocistas Como vocês queiram dizer aí E a gente vai A gente vai Apostar uma corrida E ver quem é mais forte Pronto Consegui sair Agora Quanto será que eu consigo chegar? Eu estaquei mais um Eu estaquei o level 9 Vamos ver qual que é a velocidade Agora do level 9 Espera aí Aumenta 8 9 Tá Eu acho que eu vou acabar morrendo Porque se eu usar o Phantom Bride Não Não acabei Ué mas Eu corria bem mais rápido Ah Entendi Vamos ver Acabei morrendo Tá Vou testar de novo aqui Vai O Phantom Bride Não quer funcionar? Tá Tá ativado Ok Ai filha da mãe Eu não testei Não testei 100% A velocidade dele Espera aí Vamos pegar uma pista plana Um lugar que dê pra correr mesmo 450 450 e alguma coisa explodiu ali Eu não sei o que explodiu Mas explodiu alguma coisa Tá Vamos diminuir um pouco a velocidade Diminui 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 Ok Nossa O foda é que ele acaba com a comida rapidão Eu vou fazer o seguinte Vou me matar Vou correr o mais rápido possível aqui Vou me matar Pra daí eu voltar pra minha casa É muito mais fácil Acho que eu morri Ou não O que aconteceu? Morri Eu demorei Eu demorei pra morrer Tô tão rápido Que eu morro E demoro pra morrer Meu Deus do céu Tavam diminui isso aqui Porque isso aqui é perigoso Agora tá aqui Bom Então vamos fazer o seguinte Vamos tentar consertar nossa casa aqui Olha Ficou com o negócio Com o Phantom Bride Aqui Vamos descer Desce de cima aí Vamos tentar arrumar nossa casa aqui Pegar os minérios E ver o que eu preciso pra fazer A A mesa dos heróis lá Porque Quebraram tudo Eu vou ter que consertar tudo aqui Então não vai ter jeito Vamos lá Atrás de minérios Vamos fazer aqui a nossa nova É Switch Fabrication né Que a gente vai precisar disso aqui E vamos tentar fazer também isso aqui Acho que isso aqui dá pra fazer também uns Pra mim guardar as armaduras Tá E a gente tem que ver quantas É A gente vai ter que fazer a primeira mesa Pra depois fazer aqui O O Marciano É Ele é caro pra caramba Acho que ele é É o É o mais caro É Ele é o mais caro Tem dois Marciano na real Tem dois Qual que eu faço Um é tier 5 Deixa eu ver Ah não Esse aqui tem mais coisa Esse aqui é melhorzinho Esse aqui depois eu faço Mas vamos fazer esse aqui primeiro Que é o Que é o mais zica do Do rolê Então beleza Então vamos lá minerar Que é o que a gente precisa agora Fazer nossa crafting table E fazer uns lugarzinhos Pra gente guardar nossos heróis Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar aqui em cima Fazer aqui ó De herói Já que tocou com todos os negócios de herói Aqui em cima Vamos guardar aqui Vou até colocar uns baús aqui Eu acho que eu vou até colocar A suite fabricator Aqui em cima Na real O que que é isso? Ah Ah tá Lembrei Esse barulho aqui É o meu negócio de meteoro Detectando onde vai cair o meteoro E evitando que o meteoro caia aqui Então beleza Vamos colocar aqui Suite fabricator Os heróis que a gente tem E lá embaixo A gente deixa pra colocar Nossas máquinas Os fornos Essas coisas do tipo Então vamos lá Que a gente precisa Ter muito trabalho a fazer A gente precisa fazer isso rápido Pra não perder tempo A gente tem que minerar Ai meu Deus do céu Eu preciso fazer uns baús Então vamos lá Voltei aqui Terminei algumas coisas na minha casa Já fiz aqui Nossa primeira suite fabricator E eu fiz esses display aqui Acho que é display Display stand Que é pra eu colocar A armadura do herói Olha que louco Dá pra ficar certinho aqui ó Dá pra gente colocar aqui ó Peraí Como que clica? Peraí Acho que tem que clicar Sem nada na mão Ah agora foi Agora foi Agora foi Tá vamos lá Coloca A nossa armadura do zoom ali Olha que louco Agora eu quero ver se Esses 37 vai dar conta Do recado De fazer o marciano E eu creio que dê né Eu creio que dê Vamos ver Já foi Um Dois Só dois Só dois Pra fazer As Os pés Os pés E a calça Isso aqui não utiliza Nenhuma das habilidades dele ainda Tá Então o que que eu fiz? Eu já pensei nisso Eu sabia que eu não ia encontrar Muito Desses Desses Mano do céu Mano do céu É caro pra caramba Eu não consigo sobreviver Tá vendo Eu preciso de uma armadura aqui E eu preciso Terminar ela E tem Enderman dentro da minha casa Meu Jesus amado Então se vocês souberem Digam aí nos comentários Tá Porque daí vai facilitar a minha vida E essas coisas do tipo Bom Agora eu vou ali esperar Que Que a árvore duplique os minérios E a gente seja feliz Vamos esperar agora Porque agora é esperar Não tenho muito o que fazer Só se eu for minerar Mas minerar é chato Minerar é muito chato E eu já fiz essa picareta De Aqui com Toque suave Pra mim poder Quebrar ela Porque o pessoal fala Pô você pegou Aí Opa não Eu fiz essa picareta De toque suave Pra poder quebrar Pra quem não sabe Toque suave é isso aqui Vamos ver se eu consigo Mostrar pra vocês Aqui ó Vem cá Vamos ver Aqui Deixa eu ver ó Aqui ó Tá vendo Essa pedra tá assim Se eu quebrasse ela Com a picareta normal Ó Ela vai vir Cobolstone Agora se eu quebrar ela Com a picareta de toque suave Ela vira stone Isso que é o zika dela Então eu posso pegar Todos os blocos que eu quiser Com essa picareta de toque suave Colocar ali pra duplicar E aí a gente ser feliz Eu vou ter que esperar né Tá demorando pra duplicar Pra ser mais rápido Mas beleza né Beleza A gente espera Tem problema não né Vamos esperar Bom Demorou um tempo aqui Mas finalmente A gente conseguiu pegar Os tutrinos Então o que eu vou fazer Eu vou quebrar duas aqui Com toque suave Pra mim poder duplicar depois Então eu vou deixar guardadinho Isso aqui Porque ela duplica Quebrei e duplicou sozinho Bom Esse é até maravilhoso né A gente acabou não gastando nada A gente recolheu a que a gente usou ali Se duplicar mais uma aqui Eu vou ficar mais feliz Porque daí eu não vou perder nenhuma Que eu quebrei aqui Então vamos lá Ai Eu quebrei a árvore Será que tem problema aqui? Essa madeira aqui Bom Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar Uma madeira dessa E E depois plantar pra mim em algum lugar Eu posso plantar Sei lá Em algum lugar aí E eu faço uma árvore dessa Pô Ela vai regenerar Eu acho né Eu acho Duplicou um aqui Ah então pelo menos a gente não gastou Os que a gente usou né Porque a gente usou dois Pra Pra pegar ali A gente usou Dois né Colocou uma nessa árvore E colocou uma na outra Então se duplicou uma aqui Duplicou uma lá Quando a gente quebrou as duas Com toque suave Quer dizer que a gente não perdeu nenhum Então isso aí É muito bom Agora acho que a gente tem suficiente Não A gente vai ter suficiente Vou até jogar fora isso aqui Isso aqui é horrível Isso também é horrível Não Gunpowder Deixa que Gunpowder A gente não sabe pra que serve Uma hora Uma hora a gente pode precisar Pra fazer sei lá Tentei No dia de Dia de crime Isso aqui vai ser Isso aqui vai ser perfeito Então tá Agora a gente vai terminar ali A nossa armadura de marciano Eu acho que Acho que é suficiente Acho que é suficiente Vou guardar meu Anel do Do zoom aqui E eu vou fazer agora aqui O final do marciano Vamos lá Coloca o To train Peitoral E capacete Nossa velho Faltou Faltou muito pouco Agora eu tô de marciano Agora eu tenho que testar As habilidades dele Isso aqui é de comer É De comer Pelo menos eu recupero um pouco Minha fome aqui Eu não queria gastar maçã Porque eu queria fazer maçã dourada Mas Mas depois eu consigo Acho que eu consigo Na real consigo mais maçã Então pode comer aqui E matar a fome Alguma vez aqui E não fica Passando fome Bom Agora eu tenho que fazer uma coisa Vamos ver se é os mesmos comandos Do flash Vamos ver O 2 O que é isso aqui? Chose Dzingue Será Pra que que serve? Eu não sei Tá O que que eu escrevo aqui? Portuga PC Vamos ver Portuga PC Dono Que porcaria é essa? Eu tô com armadura Mas eu tô com Nossa Isso aqui é interessante Eu me transformo nos outros Olha Eu posso fingir Que eu tô sem armadura E usar armadura Nossa Que louco Peraí Peraí Vamos testar mais Vamos testar mais Quem que eu posso me transformar? É Edu Coffee Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se vai se transformar Tá transformando Tá transformando Olha lá Olha lá Mano Eu consigo transformar quem quiser Ju 1 L Vamos ver se é assim É Eu virei meu irmão Deixa eu ver Mano Dá pra transformar em quem quiser Afrem Vamos ver se é assim Vamos ver Que skin feia Com afro muito feio Meu Deus do céu Olha que louco Peraí Será que é só o player que tá aqui? Porque eu coloquei player na série Vamos ver um amigo meu aqui Lock Lock Gummer Acho que é assim É assim que é o nick dele Será que eu tô transformando nele? Não é bem o lock não Mas Ele muda de skin É essa skin Virou uma skin Que é fora do jogo Vamos ver outra aqui Vamos ver quem que eu posso me transformar Vamos ver Aleatório Cachorro Cachorro Vamos ver cachorro Se eu vou transformar no cachorro Virou um cara aqui Que eu nem sei quem que é Meu Jesus amado Tem nick do minecraft com cachorro Será que é por nick? Ou não Vamos ver se eu vou transformar em pizza Eu virei uma pizza Nossa mano Esse herói aqui é muito bom Vamos ver Será que aqui volta ao normal? Aí eu tenho salvo aqui Bom Será que eu Como que eu volto ao normal? O que que é isso aqui? Ah O 3 eu volto ao normal Ou recupera a vida Não sei Habilidade 4 Que porcaria é essa? Peraí 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 Que louco Nossa Mano Agora minerar ficou muito mais fácil Olha isso Olha isso Olha Olha Que Mano Que Mano É o melhor herói de todos Não sei mocado Ele é o melhor herói de todos Peraí Como que eu desativo isso aqui? Peraí Desativei? Não Não desativei É o 4 Ah Desativei Nossa mano Isso aqui é muito irado Além do mais Ele voa também Eu esqueci Ele voa Ele tem muita habilidade zika Tá Vamos testar agora aqui A habilidade 5 dele Invisível Nossa Caraca Nossa Nossa Ver Peraí Peraí Isso aqui mata Peraí Vamos achar aqui Um zumbi Ou um creeper Que esteja aqui Acho que aqui deve ter Aqui é escuro Não Peraí Vamos ver se eu mata os passarinhos Mata Matou Mano Piru 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 Matei Matei Não 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 Caraca Que irado Que irado Esse herói Não Sério Muito massa Será que tem alguma coisa Para a habilidade dele Tipo Uma arma Que nem tipo Deadpool Eu ia fazer arma Deadpool Mas quebraram minha armadura Então não teve como eu fazer Bom O que que dá para fazer para ele Acho que aqui na frente é as armas Não É para trás Para trás é as armas Isso aqui é um É um arco Provavelmente é do arqueiro Máquinas Miniatura do Atom Isso aqui é interessante Isso aqui é legal Não dá para fazer Não dá Isso aqui depois eu tenho que fazer Que isso aqui é para fazer o Escudo do Capitão América Isso aqui eu nem sei para que que serve Katana Não sei para que que serve também Eu acho que ele não tem Porque ele Pô Ele é muito zika Ele é muito zika Nossa senhora Eu curti demais esse herói Eu estou até interessado em fazer Mais heróis Bom Eu já fiz então Um herói rápido Um herói zika O melhor de todos Agora eu quero fazer Um herói forte Eu sei que esse colosso aqui Ele Ele é muito forte Então eu vou fazer o colosso Então eu vou fazer o seguinte Tem dois heróis fortes aqui O pantera Acho que também o pantera Tem força Speed também Bom Então Entre esses dois aqui galera A votação de hoje é entre Colossos Ou pantera negra Então vocês vão dizer aí Nos comentários Qual herói que vocês querem Que eu faça Então se é o colosso Ou se é o pantera negra Ou se vocês quiserem os dois Eu vou deixar na opção os dois Vai que o pessoal Quer que eu faça os dois E tire uma disputa Depois que eu fizer Quase todos os heróis aqui Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou fazer Vou testar cada um Como assim testar Eu vou pegar Tem a dimensão da formiga Que eu fui com o Edu lá E lá tem vários ovos de mobs E eu vou fazer uma arena E vou colocar Tipo Deadpool contra Munch Sei lá Ou contra outro mob Flash contra Munch Ou contra outro mob E assim Vou colocar cada herói Contra um mob Depois eu quero ver Qual o herói que é mais forte Então a gente vai fazer Os heróis que ganharam As lutas aí Contra os bichos Ou não A gente faz só contra os bichos E depois só contra os heróis A gente pode colocar herói Lutando contra herói Aí vocês podem falar Nos comentários Quais os heróis Que vocês querem ver Batalhando aí Fazendo umas lutas épicas Mas mano O Arsena aqui É minha arma secreta Isso aqui não perde pra ninguém Eu acho que isso aqui não perde Se eu ficar invisível E bater nos outros Eu acho que também Eu não bato em ninguém É verdade Eu não bato em ninguém Mas se eu ficar invisível E sair batendo nos outros Ninguém vai me achar Ninguém vai me achar E tem o raio laser Nossa senhora Eu acho que esse aqui É o grande campeão Mas a gente tem que testar Vai que eu acelero aqui O zoom Os outros flashes No máximo Na minha esteira aqui E ele fica com uma velocidade Impossível de se destocar Também tem o Deadpool Vai que as katana dele Deixa ele mais forte Então não sei Não sei Não sei Comenta aí Quem que vocês quer ver Fazendo lutas épicas Batalhas lendárias Essas coisas do tipo Vocês digam nos comentários Que a gente vai fazer E vai ser bacana Então próximo episódio Pantera Negra ou Colosso Um dos dois vai ser feito No próximo episódio Ou os dois Vou deixar a opção dos dois Porque o pessoal voltando aqui Tinha o Capitão América Tinha muita gente que queria ver O Capitão América também Eu acabei não fazendo Então votem aí Se vocês querem os dois Se querem um Pra não confundir Beleza? Então é isso galera O episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Conto muito com o like de vocês O like é muito importante Vamos bater a metinha De 5 mil likes aí Pra quem curtiu o Marciano E quem quer mais heróis aí na série Então vamos bater essa meta aí De 5 mil Pra mim fazer mais heróis Ou se vocês querem Que eu faça outra coisa Lembrando que eu também Perguntei pra vocês Qual armadura aí Que a gente pode utilizar Pra ficar tipo Armadura não né Olha eu falando besteira Qual a máquina que a gente usa Pra minerar mais fácil Porque eu vou precisar De alguma coisa pra minerar Não adianta só eu ir lá E minerar E minerar ficar minerando Não vale a pena não Vamos fazer alguma máquina aí Eu não conheço os mods Me desculpem se eu não sei O pessoal vai falar Ah por que você é burro? Eu não conheço Então por isso que eu tô pedindo Ajuda de vocês E eu conto com a ajuda de vocês Beleza? Então é isso galera O episódio vai ficando por aqui Conto muito com o like de vocês Não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Porque o YouTube Não tá mandando notificação Então clica no se inscrever E clica no sininho Que você não vai perder Nem um vídeo Beleza galera? O vídeo foi esse Um forte abraço Falou E fui